Música O Nação de hoje te apresenta o sétimo festival Latinidades, que aconteceu em Brasília e contou com a presença de mulheres negras do Brasil, das Américas e do Caribe. E com a participação da ativista norte-americana Angela Davis. O Coutiné esteve no festival registrando e é sobre isso que a gente vai conversar com o Filó. Filó, o que é o Coutiné? O Coutiné é um acervo digital de cultura negra que se registra desde a década de 80, né? Imagens sobre o legado afro-brasileiro. Isso não só no Rio de Janeiro, no Brasil todo, né? Quando possível, é claro. Mas o mais importante desse arquivo é que ele está disponível a todos, né? Para que possam fazer suas atividades, acadêmicas ou não, desde que não sejam comerciais. Há quanto tempo existe o Coutiné? Desde 1980, com duas produtoras, nós éramos jovens, né? Abnegados, com câmeras VHS na mão, registrando fatos, né? E diversos fatos que hoje são elementos fundamentais, né? Para a nossa história. Foram duas produtoras, no caso a Cor da Pele, CP Produção e Vídeo, e o Nug Barijô, de Adalto e Vicky. Nós unimos esse legado, digitalizamos e estamos disponibilizando. Que tipo de registros vocês têm no acervo de vocês? Tem coisas interessantíssimas. Por exemplo, Nelson Mandela, em 1992, ele veio aqui, né? No Rio de Janeiro, a convite do governo estadual, como presidente do Congresso Nacional Africano, né? E interessante como essas imagens ninguém registrou, a grande mídia. E recentemente, com a morte de Nelson Mandela, as grandes emissoras procuravam matérias para ilustrar durante uma semana aquele fato. E foi interessante que as nossas imagens passaram assim a ser solicitadas, né? Então, entre elas, por exemplo, você tem Ed Mota, aos 15 anos, lançamento da banda. Você tem Aniceto, no Império Serrano, a primeira roda de samba de Arlindo Cruz, né? Hoje é um top aí da música popular brasileira. Você tem Abdias do Nascimento, Teatro Experimental do Negro. Você tem a Frente Negra Brasileira. Você tem a Primeira Marcha, né? De 88. Enfim, muita coisa. Muita coisa. São mais de 1.500 vídeos hoje disponíveis e chegando a 5 milhões de vídeos. Interessante para a cultura negra. Bom, tu disseste que esse acervo é livre, né? As pessoas podem acessar. Como encontrar vocês? É, em geral, hoje ele é bem amplo, né? Porque é um acervo considerado domínio público, né? Então, praticamente, as pessoas podem ir lá, solicitar, baixar os vídeos no endereço www.cultin.com.br. Esse é o nosso endereço que vem sendo um sucesso. A nossa meta agora é disponibilizar isso em inglês e futuramente espanhol e francês. E é esse registro, então, que a gente vai assistir agora o sétimo Festival Latinidades que aconteceu em Brasília. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Angela Davis, ativista afro-americana, é envolvida desde a década de 60 na luta dos Panteras Negras e o feminismo negro. Ela alcançou notoriedade mundial na década de 70 como integrante do Partido Comunista dos Estados Unidos, os Panteras Negras. Além de sua luta pela militância pelos direitos das mulheres e contra a discriminação social e racial. Além de ter sido personagem de um dos mais polêmicos e famosos julgamentos criminais da recente história americana. Vários personagens e lideranças se envolveram na causa, entre eles Jesse Jackson, que proferiu o discurso I Am Somebody, durante o festival Watts Dex na cidade de Watts. Outro ícone foi James Brown, que participou intensamente da luta pelos direitos civis, com sucessos como Say Loud. Os Levantes Negros de abril de 1968 representaram apenas um terço das 300 rebeliões urbanas que aconteceram desde o verão de 1964. Desde 1968, em todas as grandes cidades dos Estados Unidos, os militantes dos Panteras Negras, partido criado em 1966, defendiam seu programa de autodeterminação negra, anticapitalista e internacionalista. Os efetivos dos Panteras Negras chegaram a cerca de 5 mil integrantes. Em setembro de 1968, o FBI denunciou publicamente os Panteras Negras como sendo a maior ameaça para a segurança interna do país, dando ordens de intensificar os esforços com vistas ao aniquilamento do partido através do programa de contra-espionagem. A ativista Angela Davis era uma das figuras que acabaram presas por esse sistema. Em recente visita ao Brasil, Angela Davis participou em Brasília do Festival Latinidades, falando para uma plateia totalmente feminina. Na oportunidade, ela falou com exclusividade para o acervo Kutny, em entrevista ao jornalista Carlos Alberto Medeiros. Bom, acho que avançamos muito, mas temos ainda um caminho muito longo pela frente. Em muitos sentidos, as coisas estão bem melhores, mas em outros, estão piores. Não creio que seja possível avaliar movimentos sociais de maneira linear. Tivemos avanços que não poderíamos imaginar. Ao mesmo tempo, o que imaginávamos como avanço acabou se rebatendo contra nós. Refiro-me ao fato de que 50 anos atrás seria impossível imaginar pessoas negras em posições de poder econômico ou político. Agora temos um número grande de pessoas no governo, nas grandes empresas, na área da educação, mas a situação dos negros pobres piorou. Temos de dar um passo atrás e avaliar. O que pensávamos ser em vitórias foram realmente isso? Qual o seu significado? E como evitar que essas vitórias se rebatam contra nós? Nos Estados Unidos, há pelo menos dois aspectos no sistema de relações raciais diferentes do Brasil, que são a segregação por lei e a regra de uma gota de sangue, criadas com o objetivo de afirmar a supremacia branca, mas que acabaram forjando uma unidade dos negros por cima das barreiras de classe e das diferenças de tonalidade da pele. Não tivemos isso no Brasil. O que você nos sugeriria para criarmos essa unidade? Você tem razão. A regra de uma gota de sangue foi uma regra muito repressiva, mas que ajudou a unificar nossa comunidade. Nós, nos Estados Unidos, não temos esse sistema complicado de classificação racial, exceto durante a escravidão, quando havia mulatos, quadrarões, oitavões, etc. Mas isso só se manteve em lugares como Nova Orleans. Sim, acho que a unidade negra característica da era dos direitos civis, do movimento dos anos 50 e 60, foi muito importante. No Brasil, é claro, o que é muito interessante para mim é o processo de tornar-se negro, em que muitas pessoas que antes não se identificavam como negras, agora o fazem porque isso tem um significado político, cultural. Aqui, este festival atraiu um grande número de jovens e podemos ver uma espécie de renascimento dos estilos dos anos 70, cabelos, roupas. O que você acha disso? É muito interessante para mim, é claro. É maravilhoso ver esse renascimento. Os netos dos militantes dos anos 60. É interessante que sejam os netos e não os filhos, porque eles têm um distanciamento, eles não sentem o peso da história. Eles querem mudar. E aqueles de nós que tiveram o privilégio de atuar nos anos 60 e 70, devemos levar a sério essa juventude e não tentar dirigí-los, e sim aprender com eles. É o que tenho tentado fazer nos Estados Unidos. Temos um renascimento semelhante por lá. É especialmente estimulante ver isso acontecendo no Brasil. Viram um evento político com tantas mulheres usando cabelo natural. Nos Estados Unidos é um movimento, mas relacionado a produtos de cabelo, um movimento cooptado pelo capitalismo. mas tentar aprender com isso. Este é um momento histórico, este evento. Este é um momento histórico, este evento. Centenas de jovens negras estão aqui, por toda parte do Brasil. Huitas mulheres negras estão aqui, por toda parte do Brasil. E a gente acredita que isso é um efeito da implementação de políticas de cotas raciais aqui no Brasil, nas universidades. E de modo que, ainda que sob o efeito de cotas, a gente acredita também usar o cabelo natural, como você disse, ainda assim você é essa nossa referência feminina do cabelo black. Bem, fico grata por isso, mas não posso aceitar todos os créditos. Como sempre digo, as pessoas só conhecem o meu nome em função de um movimento que foi feito para a minha liberdade. Havia muitas mulheres negras nos Estados Unidos e em outros lugares que poderiam facilmente se tornar essa figura. Foi por acidente da história que eu atraí a atenção das pessoas. É um fardo, mas ao mesmo tempo, tento não levar isso tão a sério, sabendo que não se trata de mim como indivíduo, mas de algo muito mais amplo. Vejo a mim mesma como parte de um processo coletivo. Para mim, isso é o mais importante. Só estou aqui porque houve um amplo movimento de solidariedade que exigiu a minha liberdade. Sem isso, eu estaria hoje sentada na prisão. Portanto, muito obrigada, mas devo dizer que meu papel é ajudar a criar mais movimentos e não a criar figuras individuais. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É um significado muito grande para nós, que somos de matriz africana, que somos povo de axé. O plantio da árvore sagrada é onde está, onde nós vamos cultuar ali o nosso ancestral, a nossa ancestralidade que veio do outro lado, através dos navios negreiros. E nós aqui no Brasil cultuamos essa linda cultura até o dia de hoje. E esse plantio hoje significa muito para a nossa religiosidade, para a nossa casa. É uma árvore que a gente precisa cultuar ela, que se trata da Uba-Uba. Então ali vai estar a nossa ancestralidade também. E aí 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 foi muito recolhido pelo público. O público foi muito bom e calçado, e eu me senti ainda mais com o set de Vox, porque havia mais pessoas, porque foi um pouco mais tarde, mas em geral, eu me senti que Brasília realmente amava a música e trazendo energia para os artistas. Conte-me uma coisa sobre hoje, parece que esse ritual teve um grande impacto em você, contem-me sobre isso. Eu senti muita energia, e muita alegria. Eu senti muito poderoso. Eu senti que todo mundo era unido, e que todas as pessoas estavam criando vibras, e essas vibras estavam começando a todo mundo. Eu vi pessoas em trance, eu vi pessoas chorando, e isso realmente me tocou. E, em algum momento, a mulher principal que estava fazendo todos os rituais, ela veio e me deu um abraço, e eu senti algo, eu senti como se ela estava me curando. E isso realmente me entrou, e foi uma coisa muito importante para mim, e eu nunca vou esquecer. Eu veni de Guadalupe, então nós temos lewos, que são rituais também, mas rituais musicals. É para lembrar como nós costumamos os rituais na África. Então, nós mantemos muito disso na nossa cultura. E, às vezes, algumas pessoas também recebem os rituais. Então, eu já vi isso, mas foi a primeira vez que eu senti isso. Foi bom. Foi incrível. Obrigado. 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 E eu amo o Brasil. Muito obrigada, Marcinha. Obrigada. Obrigada. E assim... ...português, vinte anos no cota. Vou vos mostrar como é que as tecnologias do hoje em dia funcionam. Certa. África, o continente que mais cresce no mundo. Angola, o país que cresce mais rapidamente. Luanda, a maior cidade do país. Seus problemas, suas virtudes. Os sons, as cores, as pessoas, as paixões, os conflitos, os amores. Pela primeira vez na televisão brasileira, uma novela africana. Desculpem por fazer-vos esperar. Esta é a Tissola, pãe. E não pense que eu me esqueci do que eu te disse. É uma amiga tua que veio para o teu aniversário, certo? Falas tu, falou. Desculpa, tenho que desligar. Falamos amanhã e vemos o que podemos fazer para chegar até ela. De uma coisa eu posso ter certeza, minha querida. A Isaura usou esse colar no dia do teu batizado. Não existe em momentos certos para notícias bombásticas. Não vou a primão desse assunto. A Cássia vai se casar e ponto final. Vem aí o Indec, uma produção da TV Pública de Angola, indicada ao Grammy e exibida com sucesso na TV Pública portuguesa, a partir do dia 10, na TV Brasil. De segunda a sexta, às 23 horas. Aā! A Cássia vai se casar e gole. A Cássia vai se casar e dentro da TV Brasil. A Cássia vai se casar e atirar no Grammy e exibida com sucesso na TV Pública. A Cássia vai se casar. Rádio Góvela. Tchau, tchau.